Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que estava inelegível, foi considerado ali, inelegível por 8 anos, consegue uma liminar e se torna elegível novamente, após uma super live com meu amigo Oswaldo Eustáquio. E sinceramente, se você não viu essa super live, eu recomendo. Bom, assistindo a live do Oswaldo Eustáquio com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, eu vou te dizer uma coisa, viu? Assiste lá e volta aqui para comentar depois, pela segunda vez, assiste lá e volta aqui. Porque eu assistindo aquela super live do Crivella com o Oswaldo Eustáquio, não tem como você assistir aquela live e não se tornar fã número 1 do trabalho do Marcelo Crivella. Tá achando polêmico? Vamos lá para a gente conversar sobre isso. Presta atenção aí, deixa o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição nesse canal, ativa o sininho aí para todas as notificações, isso é muito importante. Tanto no YouTube como no Facebook, você pode apoiar o nosso trabalho. No Facebook é Torne-se um Apoiador, embaixo de cada vídeo tem Apoiar Agora, isso é muito importante. No YouTube é Seja Membro. O Instagram é Diego Ganolli, fizemos uma postagem aqui hoje. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho no YouTube. Batemos ali 8 milhões e 500 mil visualizações, foram alcançadas em outubro, especificamente hoje. 13 de outubro de 2020. Muito obrigado, tá bom? Segue esse Instagram, muita informação importante vem por aqui, não passa por outro lugar. Teremos pelo menos 3 super lives agendadas aí pela frente entre esta semana e a outra. Nesta semana nós vamos conversar com Paula Barros, jogadora de vôlei da Seleção Brasileira. Ela é psicóloga da deputada federal e pastora Flor Delis. Ela vai estar aqui no nosso canal, fazendo diversos esclarecimentos de extrema importância. E nós vamos recebê-la nessa semana aqui também. Então, mais uma vez, é muito importante você ativar o teu sininho aí para todas as notificações. E o doutor Ângelo Máximo vai trazer para nós aqui, em uma super live, pela segunda vez, a parte 2 da nossa conversa. Ele vai abordar 10 pontos específicos, esclarecedores, reveladores sobre esse caso e trazer todas as novidades atuais também para a gente conversar em uma live inédita. Parte 2, conteúdo inédito, tá bom? Dá uma seguidinha no Instagram, ativa o sininho aí para todas as notificações. Essa live já está disponível, você acessa o link lá, vai estar uma postagem específica aqui no Instagram. Você vai acessar um link e clicar em definir lembrete. E ativando aí o seu sininho para todas as notificações, é capaz de você receber em primeira mão também. O Twitter é Diego Ganolli, presta atenção na informação que a gente vai conversar agora, tá bom? Nós vamos aí, é só para você, só para reforçar, tá bom? Dá uma seguidinha no Twitter e presta atenção aqui. Pois é, essa é a janela da notícia. A matéria da Veja, escrita por Robson Bonin, que está aqui. TSE da Eliminar e Suspende Ineligibilidade. Olha que palavra bonita para você ficar treinando em casa. Ineligibilidade de Marcelo Crivella. Olha só o que diz a matéria. Por fragilidade do conjunto probatório, ministro Mauro Campbell Marques atendeu a pedido da defesa do prefeito do Rio de Janeiro. Esse aí é o Marcelo Crivella, caso você tenha dúvida ainda, ele é o prefeito do Rio de Janeiro. Lembrando que nós estamos em plenas eleições aí, é uma campanha, pleito eleitoral para as prefeituras de todo o Brasil. As câmaras dos vereadores, todos os vereadores estão andando pelas ruas para que a gente conheça quem serão aí próximos vereadores dos municípios do Brasil. Então já aproveita para deixar um comentário aí. Quem você recomenda para prefeito e vereador na sua cidade? Isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. A matéria diz. O ministro Mauro Campbell Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, deu uma liminar suspendendo a inelegibilidade. Olha aí a palavrinha para a gente treinar. Ineligibilidade por oito anos do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral, por abuso de poder político e conduta vedada nas eleições de 2018. A decisão é desta segunda-feira. Com a decisão provisória em mãos, Crivella deve ter seu registro de candidatura aprovado para disputar as eleições de novembro, quando concorrerá à reeleição. Então, quero aproveitar para te perguntar, na sua cidade você também tem um caso aí polêmico, como o Marcelo Crivella? É polêmico, né? Tudo que envolve Crivella, Bolsonaro, tudo que envolve cristianismo, é muito polêmico. Mas eu te pergunto, quais são as outras opções que nós temos? Se você que está no Rio de Janeiro, tudo bem. Mas quem está em todo o Brasil aí ou até fora, quais são as melhores opções para o seu estado? Quais são as melhores opções para o seu município? Aí você deixa um comentário que você vai ajudar outras pessoas a, pelo menos, conversarem sobre nos comentários desse vídeo. É muito importante que você comente. Compartilhe marcando alguém, quem está no Facebook. Compartilhe marcando. E vamos gerar um debate aí nos comentários. Isso é muito importante. Agora, olha só que interessante, né? Os efeitos da liminar duram até que o mérito do caso seja julgado pelo plenário na corte eleitoral. Mas o recurso terá prioridade, segundo diz despacho. Você perceba que o meu trabalho aqui é um trava-língua, né? Um exercício diário. Bom, ao atender ao pedido da defesa do prefeito do Rio, capitaneada pelo advogado e ex-ministro do TSE, Adhemar Gonzaga, Campbell considerou que houve, abre aspas aí, aparente fragilidade do conjunto probatório no sentido da efetiva participação do requerente na organização do evento. Então, há uma aparente fragilidade do conjunto probatório. Não foi possível comprovar, né? E que havia ausência de registro do quantitativo dos veículos da Conlurbe que efetivamente teria sido utilizado no transporte de funcionários para o evento e de quem os utilizou. Ou seja, as provas são frágeis. Não tem condições de se estabelecer, de sustentar esse tipo de situação com essas provas que foram apresentadas. Em setembro, o TRE considerou que houve abuso de poder na participação de Crivella em um comício em prol de seu filho, Marcelo Rodge Crivella, organizado na quadra de samba da Escola de Samba Estácio de Sá, com funcionários da Companhia de Limpeza Urbana do Rio. Segundo o Ministério Público Eleitoral, o evento foi direcionado aos servidores efetivos e terceirizados da Conlurbe, que teriam sido para lá conduzidos com veículos oficiais da empresa. Bom, nada disso está comprovado, pelo menos o entendimento da lei. O conjunto probatório é muito frágil, então há uma aparente fragilidade aí do conjunto probatório. Ou seja, as provas são frágeis e estão tentando tirar o Crivella do poder. Será que é isso? Bom, deixe o seu like, o seu comentário, verifique a sua inscrição, ative o sininho aí para todas as notificações. Essa semana é de super live, então bota em todas as notificações. As lives já estão abertas aí no canal, são públicas. Basta entrar lá e clicar em lembrete. Definir lembrete. Mas o caminho mais seguro é definir aí o sininho para todas as notificações. Vamos conversar sobre esse assunto do Crivella e aproveita para conversar sobre o prefeito e o candidato a prefeito da tua cidade e os vereadores que você indicam aí nos comentários desse vídeo, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.